Ministro, vamos rapidamente a Francisco Beltrão, no Paraná, conversar com a Rádio Onda Sul FM. Larissa Mazalotti, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro Jorge, bom dia aos ouvintes e telespectadores de todo o Brasil. Quando se fala em acesso à informação pública, a gente sente uma dificuldade do cidadão comum de encontrar o que ele realmente procura. A gente sabe que o combate à corrupção e toda essa questão de uma política mais limpa, digamos assim, e um poder público mais bem respeitado depende da informação. Para que essa informação chegue clara e acessível de fato, terá algum tipo de mudança no jeito como essas informações são colocadas, são escritas, enfim, na disposição das informações? Olha, se você se refere à exposição espontânea, chamada transparência ativa, sim, cada vez mais nós estamos procurando facilitar a linguagem em que essa informação é posta. O portal da transparência, ele se especializou desde o início em dar a informação orçamentária naquilo que nós chamamos linguagem cidadã, a linguagem do cidadão. Então, o programa da merenda escolar ali é conhecido como merenda escolar e não como programa nacional de alimentação, não sei o que e tal. Então, essa busca da linguagem da cidadania é uma das preocupações nossas. Agora, a informação que o cidadão vai pedir ao órgão mediante requerimento em consequência dessa lei, ele quando solicita, ele já sabe qual documento que ele vai pedir. Então, são situações distintas, Larissa.